Faz mais de uma semana que é só bebedeira Parece que a farra é pra vida inteira Não sei se me cura ou assim enlouqueça Tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou, eu tô cheia de saudade Por que é que você tem tanto poder Nas minhas vontades Sei que também se encho mesmo Mas não quer dar o braço a você Sabe o que é que eu tô fazendo Pra viver sem você Quando lembro de você Vou beber, bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo até você voltar Quando lembro de você Vou beber, bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo até você voltar Faz mais de uma semana que é só bebedeira Parece que a farra é pra vida inteira Não sei se me cura ou assim enlouqueça Tá tão difícil tirar da cabeça A gente brigou, eu tô cheia de saudade Por que é que você tem tanto poder Nas minhas vontades Sei que também se encho mesmo Mas não quer dar o braço a você Só quem tá tomando uma vai jogar em cima Sabe o que é que eu tô fazendo Vocês vão aprender a cantar agora comigo assim Quando lembro de você Vou beber, bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Canta canecão Quando lembro de você Vou beber, bebo até esquecer Te lembrar e assim vou vivendo Lembrando e bebendo Bebendo e sofrendo Até você voltar Bebeteira só acaba Se a gente voltar E por mais uma vez Você chama e eu faço a sua vontade Até me acostumei Matar o seu fogo e a minha saudade Tem tanto tempo Mas só dentro de mim Por azar brotou um sentimento Tão intenso Mas só nas suas mãos Viajam no meu corpo Me estira ao juízo Logo eu que tenho pouco Por mais que a nossa casa Seja só na cama Mente essa noite Finge que me ama Me chama de meu amor Sussurra em meu ouvido Que pra toda vida Quer ficar comigo Me diz que sou a melhor Que nunca conheceu Alguém que fizesse amor gostoso Como eu Me chama de meu amor Que pra toda vida Quer ficar comigo Me diz que sou a melhor Que nunca conheceu Alguém que fizesse amor gostoso Como eu Mente e agrada esse coração Que é só ser eu Mente e agrada esse coração Que é só ser eu Busca a nossa E por mais uma vez Você chama e eu faço a sua vontade Até me acostumei Matar o seu fogo e minha saudade Tem tanto tempo Mas só dentro de mim Por azar brotou um sentimento Tão intenso Passando suas mãos Que haja no meu corpo Me tira o juízo Logo eu tenho pouco Por mais que o nosso caso Seja só na cama Mente essa noite Me chama de meu amor Canta pra ele, vai Me chama de meu amor Sussurra em meu ouvido Que pra toda vida Quer ficar comigo Me diz que sou a melhor Que nunca conheceu Alguém que fizesse amor gostoso Como eu Me chama de meu amor Sussurra em meu ouvido Que pra toda vida Quer ficar Me diz que sou a melhor Que nunca conheceu Alguém que fizesse amor gostoso Como eu Mente e agrada esse coração Que é só ser eu Mente e agrada esse coração Que é só ser eu Que nunca conheceu 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 Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Pudia ter beijado um milhão de bocas Mas nenhum era igual a tua Eu só quero te ver de novo Fazer amor gostoso Beijo A gente vem juntinhos, é tão bonitinhos Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se encontrar depois fazer amor A gente vem juntinhos, é tão bonitinhos Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se encontrar depois fazer amor Depois que a gente ficou Você fez um estrago no meu coração O nosso abraço encaixou Mas durou pouco tempo a nossa relação Pudia ter beijado um milhão de bocas Mas nenhum era igual a sua Eu só quero te ver de novo Fazer amor gostoso sobre a luz da lua A gente vem juntinhos, é tão bonitinhos Ninguém supera o que você deixou Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se encontrar depois fazer amor A gente vem juntinhos, é tão bonitinhos Ninguém supera o que você deixou A minha boca quer saber onde você tá Pra gente se encontrar depois fazer amor A minha boca quer saber onde você tá O meu nome em todo rosto enxergou você Vai demorar um tempo pro coração compreender Sua ausência que castiga e não quer nem saber Saudade fez morada, solidão sempre me acompanha Que traz com ela sua imagem, suas lembranças E o seu cheiro que até hoje não se ausentou Se vejo um carro igual ao seu penso em seguir Mesmo sabendo que não é você ali Sempre faço os desejos do meu coração O meu erro é que o meu erro Hoje estou pagando com a solidão Quem sabe canta volta pra mim Volta pra mim Cometo dessa vez vou fazer diferente Mudei os meus conceitos todos entre a gente Se você voltar eu mudo até de nome Casa, carro, telefone vai voltar pra mim Deixa eu entrar de novo no seu coração Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Qual sua decisão? Se vejo um carro igual ao seu penso em seguir Mesmo sabendo que não é você ali Sempre faço os desejos do meu coração É que o meu erro hoje estou pagando com a solidão Volta Volta pra mim Cometo dessa vez vou fazer diferente Mudei os meus conceitos todos entre a gente Se você voltar eu mudo até de nome Casa, carro, telefone vai voltar pra mim Deixa eu entrar de novo no seu coração Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Volta pra mim Cometo dessa vez vou fazer diferente Mudei os meus conceitos todos entre a gente Se você voltar eu mudo até de nome Casa, carro, telefone vai voltar pra mim Deixa eu entrar de novo no seu coração Mostrar pro mundo inteiro a nossa união Pra provar que mudei eu só preciso do seu perdão Qual sua decisão? Já que é pra falar de amor vamos falar da gente Você tá aqui mas eu continuo carente Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado Era bem melhor quando era moça namorada Mas eu não vou te preocupar Mas eu não vou te preocupar Senta aqui um pouco Precisamos conversar Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem Bem melhor é terminar Fica todo mundo bem Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem Bem melhor é terminar Fica todo mundo bem Já que é pra falar de amor vamos falar da gente Você tá aqui mas eu continuo carente Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado Era bem melhor quando era moça namorada É assim ficar difícil Mas eu não vou te preocupar Senta aqui um pouco Precisamos conversar Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Eu sei que tem Bem melhor é terminar Fica todo mundo bem Tem outro alguém Eu sei que tem Não precisa se explicar É que eu tenho também Tem outro alguém Tem outro alguém Eu sei que tem Bem melhor é terminar Fica todo mundo bem Fica todo mundo bem Sueli Lopes Oi, sei que já passou da hora Se quiser ligo depois É que me lembrei agora Que esqueci algumas coisas por aí Será que posso voltar pra buscar? O meu perfume ficou no seu lençol Na parede do teu quarto Tem a minha digital Sem querer, querendo Me deixei aí Entrei na sua vida E não quero sair E aqui comigo E aqui comigo não tem nada Só restou minha carcaça E uma salda já apertada E tudo que deixei na sua casa Não passou de uma desculpa esfarrapada Pra voltar e chamar e chamar e chamar O meu perfume ficou no seu lençol O meu perfume ficou no teu lençol E aqui comigo não tem nada E aqui comigo não tem nada Só restou minha carcaça E uma salda já apertada E tudo que deixei na sua casa Não passou de uma desculpa esfarrapada Pra voltar e chamar e chamar E aqui comigo não tem nada E aqui comigo não tem nada Só restou minha carcaça E uma salda já apertada E tudo que deixei na sua casa Não passou de uma desculpa esfarrapada E aqui comigo não tem nada Só restou minha carcaça E uma salda já apertada E tudo que deixei na sua casa Não passou de uma desculpa esfarrapada Pra voltar e chamar e chamar Me contam aonde está É claro eu vou correndo Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo Cada dia mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe Com você ou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser feliz, felizes os quatro Segredo nosso claro Se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos ser feliz, felizes os quatro Segredo nosso claro Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Só no nosso quarto Eu sei que eu estou enlouquecendo Eu sei que isso é errado Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A janela tá aberta A gente pode ir pra longe Com você Vou pra qualquer lugar E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser feliz, felizes os quatro Segredo nosso claro Se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser feliz, felizes os quatro Segredo nosso claro Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Dizem que sou louca, fora do controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de tudo que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que os meus movimentos Estão dirigidos pro teu pensamento E já não me importo com tudo que fazes Me acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Pois tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo seus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Por isso que me chamam louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdida Isso é um mistério Que já não me importo Com minha própria sorte E acredito Te perdoe Te perdoe Sempre volto Que não mereço Essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Teu amor é minha bandeira Que estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo seus caprichos Que a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Por isso que me chamam louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo E é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar à lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo 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 Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão O mundo não tem razão pra mim Não me diga adeus Não vou ouvir Não vou aceitar O nosso fim Não me complica Não faz assim Também não vai ser fácil Pra mim E saí tanto Pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz Me diz Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outra alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais Canta, careca Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra que? Acabou Não acabou Acabou sim Acabou no coração Me diz Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outra alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Tem não, bebê Calma, senta Não tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais Joga em cima Solta a base Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Acabou sim Não acabou não Acabou Eu não vou saber Viver Sem Viver Sentir coração Sentir Só quem gostou Dá um gritão Vamos pro Caio Costa Já tentei dizer Por meu coração Que você Não tem jeito não Que só engana E somente Eu tentei Eu tentei Tentei não lhe pertencer Mas uma vez eu paguei pra ver E outra vez machucada estou Já provei desse teu veneno Que é doce Mas machuca E fere por dentro Eu tô cansada Desse tal de amor Ei coração Eu não quero mais Você diz que ama É sempre a mesma história De estar com saudade E mente vai embora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Eu não quero mais Você diz que ama É sempre a mesma história De estar com saudade E mente vai embora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Já tentei dizer pro meu coração Que você Não tem jeito não Que só engana E somente Eu tentei Não lhe pertencer Mas uma vez eu paguei pra ver E outra vez machucada estou Já provei desse teu veneno Que é doce Mas machuca E fere por dentro Eu tô cansada Desse tal de amor Eu não quero mais Eu não quero mais Você diz que ama É sempre a mesma história De estar com saudade E mente vai embora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Eu não quero mais Você diz que ama É sempre a mesma história De estar com saudade E mente vai embora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Coração me escuta Ou eu te jogo fora Coração me escuta Eu te jogo fora Coração me escuta Você não tem noção O nosso amor parece um vulcão E erupção É de enlouquecer Quando a gente se encontra Quero amar você Tento me escuta Tento me segurar Cê chega de um jeito gostoso Que pra mim não dá Fico tentando resistir Não dá pra recusar Não dá Encosta teu corpo no meu Que eu coloco minha boca Na tua Me envolve de um jeito gostoso Grito teu nome no meio da rua Vem aqui pra eu chamar Encostou teu corpo no meu No abraço gostoso Você me entendeu Que beijo gostoso meu bem Ai, 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 ai Fica longe do teu beijo É ruim demais Chora no saco Vai, vai Os casais apaixonados Não sabem coragem Vai, coragem Coragem Sessual e Lopes Você não tem noção O nosso amor parece um vulcão E erupção É de enlouquecer Quando a gente se encontra Quero amar você Tento me segurar Você chega de um jeito gostoso Que pra mim não dá Fico tentando resistir Não dá pra recusar Não dá Encostou teu corpo no meu Que eu coloco minha boca na tua Me envolve de um jeito gostoso Grito teu nome no meio da rua Vem aqui pra eu chamar Vem aqui pra eu chamar Encostou teu corpo no meu No abraço gostoso Você me prendeu Que beijo gostoso meu bem Ai, 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 ai Fica longe do teu beijo É ruim demais Encostou teu corpo no meu Que eu coloco minha boca na tua Me envolve de um jeito gostoso Grito teu nome Vem aqui pra eu chamar Encostou teu corpo no meu No abraço gostoso Você me prendeu Que beijo gostoso meu bem Ai, 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 ai Fica longe do teu beijo É ruim demais 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 Sei, te amei, meu coração se entregou, te dei todo o meu amor Triste estou, pois você não valorizou, brincou, só me usou Me fez chorar, você não soube me amar, lamentar, não me caber Deixou morrer, flores que plantei, no jardim do nosso Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz Não vou chorar, você não vai me derramar, nenhuma lágrima Não vou querer, nenhum assunto com você, faz o favor de me esquecer Me fez de boba, você não soube me amar, lamentar, não me caber Deixou morrer, flores que plantei, no jardim do nosso amor Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz Se te amei Você que não soube dar, o amor que uma mulher merece ter E o que fazer agora? E todo o tempo que perdi, quem vai devolver? Deixou morrer, deixou morrer, flores que plantei, no jardim do amor Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz Você deixou passar, como um cometa, chances de me fazer feliz O amor quando chega, bate na porta e quer entrar O amor quando vem, traz um ar gostoso pra se respirar É um frio na barriga É um frio na barriga E uma voz que não quer calar O amor que me faz feliz 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 Ah, amor, canta aí, vai! O amor que me faz feliz O amor, ah, o amor O amor que me faz feliz demais O amor, ah, o amor Amor, o amor que me faz feliz demais O amor, ah, o amor O amor, oh, o amor O amor, oh, o amor Todo mundo te pegou Na minha vez tu quer namoro Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Eu só quis trovar teu mel Mas eu nem gostei do gosto Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Com a Camila teve caso Com a cara uma saídinha Dizem que com a boninha Dormiu até de conchinha Raquel também fez parte A Letícia, a Gabriela E de vez em quando ainda pega a Rafaela Gênia de Nova E a Dani já provou Logo na minha vez Tu quer falar de amor Todo mundo te pegou Na minha vez tu quer namoro Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Eu só quis trovar teu mel Mas eu nem gostei do gosto Sai, sai, sai pra lá encosto Todo mundo te pegou Na minha vez tu quer namoro Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Eu só quis trovar teu mel Mas eu nem gostei do gosto Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Mulher Tem um quietão Mas tão galinha Que chega dá até pena Tu me fizeram Com a Camila teve caso Que a cara uma saídinha Dizem que com a boninha Dormiu até de conchinha Raquel também fez parte A Letícia, a Gabriela E de vez em quando ainda pega a Rafaela Gênia de Nova, a Dani Ela já provou Quando chega a minha vez Tu quer falar de amor Todo mundo te pegou Na minha vez tu quer namoro Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Eu só quis trovar teu mel Mas eu nem gostei do gosto Sai, sai, sai pra lá encosto Todo mundo te pegou Na minha vez tu quer namoro Sai pra lá encosto Sai pra lá encosto Eu só quis trovar teu mel Mas eu nem gostei do gosto Sai pra lá encosto Rodou, 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 rodou Mas na minha vez apaixonou Rodou, 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 rodou Mas na nega que ele ganhou Rodou, 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 rodou Mas na minha vez apaixonou Rodou, 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 rodou Mas na nega que ele ganhou Rodou, 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 rodou Música